A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando um deles aparece, o confronto é inevitável. A CIDADE NO BRASIL Na hora da briga, ele eriza a pele ao redor da cabeça, para parecer maior. Mas ficar no chão pode ser perigoso. Depois do espetáculo das cabeças eriçadas, os dois lagartos correm. A CIDADE NO BRASIL E esta é uma floresta quente, 30 graus centígrados. Mas, se nos afastarmos em direção ao sul, vamos encontrar neve, de temperaturas de 20 graus abaixo de zero. Entortados, impedidos de crescer pelo vento e pelo frio, os eucaliptos resistem. E nestes picos nevados, encontramos a cacatua gangue-gang. Elas se fatam com os caculos de sementes dos eucaliptos, abrindo um por um com seu poderoso bico. No inverno, quando pássaros se mudam para o chão, a gangue-gang desafia o clima. Aqui não há lugar para fracos. As montanhas do sudoeste absorvem a umidade e o frio do vento nos mares do sul. Oceanos com uma surpreendente variedade de vidas. A grande barreira de corais é a estrela. Mas o lado oposto a ela também guarda maravilhas. A barreira de corais de Ningalú é a mais distante. Aqui quase nunca chove. Não existem rios enchendo o mar de lama. A água é cristalina. Uma lagoa protegida. Filhotes de enguias comem tudo o que podem. Rodam juntos pelo recife. Para parecerem maiores e mais assustadores. Afinal, o tubarão-baleia está na área. O gigante cruzador dos mares fez uma longa viagem. Chega em busca de comida. Em nenhum outro lugar ele será visto tão perto da costa. Abre a mais... O gigante cruzadora dos mares. Abertura